E atenção para um novo golpe. Bandidos estão agindo para convencer as vítimas de que elas têm dinheiro a receber por compras feitas com cartão de crédito. Confira a reportagem de Simone Oliveira. Surgiu mais um golpe fazendo muitas vítimas. Agora é o chamado golpe do cashback. A ousadia é tanta que os criminosos estão usando até o nome do PROCON visando ter alguma credibilidade para enganar as pessoas. Esse golpe funciona da seguinte forma. Anúncios e mensagens em redes sociais passam a falsa informação de que as operadoras de cartão de crédito estariam escondendo valores que deveriam ser devolvidos aos clientes em forma de cashback. Cashback é o nome de uma prática comercial em que um percentual do valor pago na compra com cartão é devolvido ao cliente. Essa devolução pode ser feita em dinheiro, na conta ou desconto na compra de outros produtos. Para convencer a vítima, as mensagens trazem imagens de apresentadores de telejornais em supostas reportagens, informando que os PROCONs obrigaram as operadoras de cartão de crédito a devolver os supostos valores. O que é mentira. As mensagens induzem o consumidor a clicar em um link que o leva a preencher um formulário para ver se tem direito a alguma devolução. Nesse momento, a vítima informa seus dados pessoais e até o número do cartão de crédito. Em seguida, o consumidor é informado sobre os supostos valores a receber e é orientado a pagar uma taxa para liberar o dinheiro. Depois disso, os golpistas encerram a comunicação e bloqueiam a pessoa. Nesse momento, eles já receberam o dinheiro depositado e ainda possuem os dados pessoais e o número do cartão da vítima que podem ser usados para praticar outros crimes. O PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais esclarece que qualquer informação deve ser buscada diretamente nas instituições financeiras e nunca por meio de canais oferecidos em redes sociais ou aplicativos de mensagem. Segundo o coordenador do PROCON da Assembleia, Marcelo Barbosa, o consumidor deve sempre desconfiar de ofertas que pareçam muito vantajosas. Abre aspas. Evite clicar em links duvidosos. Na dúvida, acione o serviço de atendimento ao consumidor, saque do seu banco ou da sua operadora de cartão. Fecha aspas. Afirma. Se perceber que caiu em um golpe, o consumidor deve imediatamente entrar em contato com a instituição e informar o ocorrido, a fim de tentar recuperar o valor pago. Além disso, é importante registrar um boletim de ocorrência e bloquear o cartão, cujo número foi repassado aos golpistas.